Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e ainda não é a nova série do canal. Eu resolvi fazer uma brincadeirinha aqui, enquanto eu não inicio a nova série do canal. O Renato Demetrio, ele me indicou um mod aqui, que é esse mod aqui que eu acabei de instalar e ativar. Cadê esse aqui, mini base? É um modzinho que você consegue configurar cada ponto do seu mapa. Eu ainda não entrei para ver as configurações. Western, característica oeste. Água poluída, água salgada. Ah tá, entendi. É o Geyser ou a Fumarola, né? Dá para colocar... Entendi. Dá para você escolher aqui o que você quer colocar do lado oeste e do lado leste. Água 95 graus, sal, água poluída. Lama fria. Vamos colocar... Vapor frio. Do lado leste, vamos deixar... Random? Dá para pôr random nos dois? Dá para pôr random nos dois. Random N. Random N nos dois. Aí. Vai ser aleatório qualquer coisa. E aqui, random N também. Não vou escolher nada. O que é correria, pô? Aí vem três dióxido de carbono, né? Vem três Fumarola de dióxido de carbono. Bioma inicial. Posso escolher temperado, floresta. Posso escolher limo. Congelado, deserto. Strange. Deep sense. Eu vou nesse strange aqui. Vamos ver qual é que é. E no bioma do sul. Montem inferno of alumínio. Inferno derretido de alumínio. Vidro. Vapor. E alguns outros materiais em alta temperatura. Mas deve ser protegido, né? Interessante. Ó, tem várias configurações aqui pra quem quiser usar esse mod, ó. Tem muita coisa legal aqui. Vou colocar inferno. Por inferno. Vamos ver o que que dá isso aqui, mano. É... Acesso ao espaço. Vou permitir. Tamanho do mapa. Ah, 30 por 20? Caramba! 50 por 40. 70 por 40. 90 por 50. Quadrado. 26 por 100. 40 por 100. Lembrando que do lado esquerdo é a largura. E do lado direito é a altura. Custom. Vamos fazer um 100 por 100? Vamos ver o que que dá. É... Aqui os pacotes, né? Da... Desabilitar a turbina. Não, não vou desabilitar a turbina, né, mano? Não sei nem se eu chego nela. E aqui o pacote chegar a cada 3 ciclos. Normal, né? É, cada 3 ciclos. Ok. Ok. Ó, apertados e produtivo. Ciclo 1258. Novo jogo. Sobrevivência. E aí, eu escolho qualquer um? Ah, aqui. Minibase. Esse aqui não sai, mano. Esse Nubrion aqui. Acho que eu tenho que deletar a pasta dele lá no jogo. Que foi criada. Pra sair esse quadrado aqui. Isso aqui é antigo, viu? Não vou alterar nenhuma característica. Ok. Vamos iniciar. Será que vai dar isso aqui? Vamos lá. 3 primeiros duplicantes. Primeiro duplicante. Nosso pesquisador sempre. 7 de ciência. Com mão de mergulhador. Pássaro da manhã em flatulento. Pesquisador tem que ser bom. Pesquisador eu não abro mão. Mão de topeira. O que mais? Aculturado. Passou um ali de 7 de ciência que eu não li. Aculturado também. Nenhum gosto. Ligeirinho. Beleza. Deixa eu ver quem é que vai ser aqui. Vamos pegar aqui os nossos padrinhos mais recentes. O... Mauro Júnior. Vai ser nosso pesquisador. Maurão. Valeu, Mauro. Obrigado por apoiar o canal. Bem-vindo à base. Segundo duplicante. Segundo duplicante. Construtor. Eu não começo mais agora com... Com duplicante escavador, né? 7 de construção. Estômago de ferro. O narcoléptico. Não. Resistente a germes. Aluno lento. Não. Outro ligeirinho. Com braço de lá, mim. Pra mim tá bom. Em vez de ser Átila, vai ser... Cadê aqui? Meus novos padrinhos. Depois os outros vão entrando aos poucos. O Cafelipe. Felipe Cardoso. Vou colocar Cafelipe, porque eu acho que ele prefere. Cafelipe. Valeu, mano. Obrigado por apoiar o canal. Mais um construtor. Aleatorizar. Tá bom. Mecânico. Quem vai ser? Cadê? Cadê meus padrinhos? Ah, aqui. Achei. Vitão. Vitor Lopes. Vitão. Tá sumido o Vitor. Vitor Lopes. Valeu, Vitor. Obrigado por apoiar o canal, mano. O nome da base vai ser... Mini Desafio. Se quer pra gente brincar até começar a próxima série, e... Eu acho que é só, né? Vamos embarcar. Meu Deus. Será que vai gerar esse mapa pra começar? Quer dizer, já gerou, né? Já passou pela geração aqui. Eu só iniciei. What the fuck? Isso é petróleo? Calma. Pausa. Ah, o asteroide já vem todo... Mano, que zona é essa? Ô, louco. Olha a temperatura. Ok. Tá bom. Temperatura... Easy, né? Tem uns petróleo quente ali, mas... Cadê minhas estruturas? Fumarola de gás natural. Não sei se foi uma boa escolha. Tem mais? Isso aqui também é? Fumarola de oxigênio poluído quente. Do outro lado também tem? Não. Mano, que doideira é essa? Aqui é o quê? Putz, bem que eu falei, mano. Mas é geyser. Não veio fumarola. De dióxido de carbono. Tem mais? Acho que não tem. Acho que são só três, né? É, acho que são só três. Tem boi gasoso aqui, mano. What the fuck? Comida. Olha, tem de tudo aqui, mano. Que bagunça. Que inferno é esse, mano? Topeira. Um monte de oxilito. Mas que desgraça que eu fiz aqui, mano. Nessa geração de mapa. Tá. Ok. Temos que iniciar isso aqui, né? Vamos lá. Rotina. Todo mundo... Mano, eu não sei o que vai dar pra fazer nisso aqui. Pra falar a verdade, eu tô meio confuso ainda. Rotinas, prioridades. Muito alto. Ninguém pesquisa. Só o Mauro. E os outros dois. Fica de boa. Esse aqui eu começo deletando. Começa já com o quê aqui? Três ternos atraentes? Olha aí. Que boiada. É lógico que tá aqui. Eu vou usar, né, mano? 16 mil calorias. Calor aqui do lado, né? 69 graus. Mas, no geral, o petróleo tem um calor específico muito mais baixo do que a massa das coisas que estão em volta, né? É, é isso mesmo. Tem muito mais calor específico frio em volta do que quente. Água poluída. Água. Eu preciso juntar essa água num ponto pra cá primeiro. Então, vamos começar escavando. Eita, perdido. Tô perdido. Tungstênio. Olha isso. Peraí, eu preciso de metal. Cobre. Vou começar escavando pra cá, então. Isso é vulframita? Eu não vou conseguir escavar. Escava aqui. Vamos até essa planta do frio aqui, selvagem. Escava aqui. Escava aqui. Aqui eu não vou conseguir chegar. Eu quero essa água aqui. Que isso? Costa sedimentar. Ok, abre aqui. Vamos lá. Desculpa, esqueci de tirar os... Os alerta amarelo. Pronto. Tá, vamos lá. Devagar e sempre. Onde eu consigo mais metal? Plástico? Que da hora, mano. Olha aqui. Limo. Mano, que bacana isso aqui. Não sei quem inventou, mas... Muito bem feito. Aqui eu tenho que abrir. Abrir aqui também. Pegar esse material aqui embaixo. Continuar escavando. O que é isso? É barrela, né? É barrela. E chegar até esse ponto aqui. Estação de pesquisa. Gerador. Um deles tem que ficar com a prioridade alta em construção. Pode ser o Café Felipe. Confesso que eu não faço a mínima ideia do que fazer aqui, mano. Mas eu gostei do início. Bem interessante. Não é desafiador, né? Não é desafiador. Não posso falar que é desafiador isso aqui. É um mapa fácil, né? Não posso falar que é difícil. Isso vai me dar várias possibilidades, né? Tem larva pura aqui que vai comer todo o meu oxigênio se eu vacilar. Pesquisa. Já vamos direto pra o quê? E agora? Eu não sei nem o que eu pesquiso primeiro. E eu vou ter bastante comida no início disponível. Eu acho que eu já vou direto pro churrasco. Perdido. O primeiro duplicante pode ser o cozinheiro? Eu vou direto pro churrasco. Não, o primeiro duplicante vai ser o escavador. Vamos pegar uma bateria maior. Pra começar. Depois vai pro geração de oxigênio. Banheiro encanado. Não adianta porque eu tenho que ter o filtro, né? Cancelei tudo. Tá, vamos começar com a bateria maior. Depois a gente vê o que vai fazendo. Continua aqui, gente. Fóssil. Mano. Que da hora. Abre aqui. Eu quero esse metal aqui. Por isso que eu tô indo assim, ó. Nessa direção. Beleza. Pro lado de cá eu começo a exploração. E pro lado de cá eu começo a construção. Rocha ígnea. Eu vou manter com 3 de tamanho aqui. Então aqui vai ser escada e escada. Vou fazer colado mesmo. Abre pra cá. Escadinha. 4 de altura. Vamos acelerar esse lado aqui. Tem lima aqui, ó. Ficar esperto com esses lima aí vacilando. Se eu fechar aqui, eu vou perder esses materiais aqui. Então eu tenho que primeiro fazer escadas. Na verdade aqui vai ser escada, né? E aqui também. Como assim, gente? A maior parte aqui eu não consigo escavar. Aqui eu também não consigo passar. Aqui eu não consigo passar por enquanto. Só quando vier o próximo duplicante. E eles vão mijar no chão, se eu deixar assim. Então faz o seguinte. Cancela essa escada aqui. E faz o banheiro por enquanto. Só pra evitar a mijadinha no chão. E aqui eu ganho acesso a essa parte de cima. E aqui eu ponho 4 de altura. Cabe 4 berço ali em cima? Na verdade é mais um aqui, né? Aqui. E aqui. Essa é a distância. Que esse bloco aqui também vai aqui. Violidade 9. Mano. Não consigo entender que ali é arenito. E eu fico copiando toda hora. Beleza. Aqui cabe. Ah, eu não consigo passar aqui. Mas já, meu filho. Como é que eu te tiro daí? Aí. Só vejo comida aqui, tá? Só enxergo comida. Terminou a pesquisa. O que eu posso pesquisar agora? Meu Deus. Vamos ver. E agora? Comida? Supercomputador, vai. Preciso do escavador. Urgente. Prioridade 9 aqui, gente. Mas aqui eu consigo subir. Ali eu posso até não conseguir, mas aqui eu consigo. Como é que tá o ciclo aqui? Tá, dá tempo. Eles vão terminar o banheiro. Perfeito. O que eu faço agora? Temperatura. Como é que tá se espalhando? Falei? Ó, o frio. O frio venceu. O frio venceu. Essas temperaturas de petróleo que tinha espalhada pelo mapa é... Ah, essa é a saída pro espaço? Gente, eu sou obrigado a fazer o foguete aqui embaixo. Se eu chegar no foguete, né? Sou obrigado a fazer aqui embaixo. Teto de tungsten. Esses duplicantes tão muito chique. Banheiro ok. Por enquanto, só pra não mijar no chão. Rotina. Vamos dormir... Aqui, por enquanto. Bateria voltou. 30 graus. Deixa eu ver. Agora chegou a hora de prestar atenção no mapa. Eu não tenho nenhuma fonte de água. Na verdade, eu tenho várias fontes de água. Carvão, já vi ali. Mais terra. Alface, pelo visto, tem todas as plantas aqui. Acho que eu tô vendo todas as criaturas e todas as plantas. Posso estar enganado. Tem um biominha gelado aqui. A 2 graus. Não sei porquê. Me parece que faz parte da geração desse mod. Quando eu falo que eu tô vendo todas as criaturas, tô falando o básico, tá? Por exemplo, DRECO, BOLHA, VAGALUME... MUCURA. Não vi MUCURA. Vi Topeira. Vi BOI GASOSO. Mas não vi MUCURA. Não vi MUCURA. Criatura Selvagem. Caramba, não tem MUCURA. Tem MUCURA de pedra. Mas não tem MUCURA. Tô impressionado. Isso aqui já vai virar rango, né? Já que ele vai ficar dentro do petróleo. Nossa, aqui eu não consigo passar mesmo. Duas camas. Três camas. Quatro camas. O que falta aqui pra eu continuar a evolução? Prioridade 9, geração de energia. Seca o chão. Será que se pingar aqui dentro eles não pisam aqui, né? Aqui é vidro. Eu consigo escavar vidro. Diamante eu não conseguiria. Camas prontas. É, eu preciso do escavador. Vamos acelerar um pouco isso aqui. Oh, faz a entrega. Vou acabar mijando no chão porque eu esqueci de pôr prioridade 9 na privada. Seca aqui. Desabilita os germes. Sai daí com a Felipe. Como é que tá aqui a rotina? Se eles já vão dormir. Tem que tomar cuidado pra eles não tirar o chão da cama e ficar sem lugar pra dormir. Aí não vai ter adiantado nada. Interessante, hein? Temos um início aqui. Só que sem o escavador eu tô meio que de mãos atadas. Deixa eu começar já a dar um destino pra esse lado. porque dá pra escavar aqui. Deixa eu só manter essa água aqui dentro. Aqui também. Tá começando a subir o estresse deles porque eles estão molhando o pé. Ó, esse é o problema. Vai escavar e a cama vai ficar... Olha lá. Tá vendo? E aí, bem na hora que fica sem as duas camas eles vão dormir. E aí um fica no chão. Aí, boa. Vai dormir. Não tem vagalume aqui me atrapalhando. Muito bom. Ok. Beleza. Temos um início. Temos um início. Nisso aqui a gente já começa a brincar. Eu vou fazer episódios um pouco menores pra gente não ficar também enrolando muito nesse desafio aqui, né? Que não é... Aparentemente não foi... não virou um desafio. Caramba, tem 1400 graus o vapor aqui. Isso aqui não é desafio nenhum. Isso aqui eu vejo só energia, tá? Isso aqui eu não vejo nada que vai me prejudicar no jogo, não. Isso aqui, ó. Eu só vejo só... Mano, é energia. Muita energia aqui acumulada aqui embaixo. Tá? Alumínio derretido tem um calor específico alto mas não é mais alto que o magma, tá? Então o calor... É... O alumínio derretido a 1400 graus ele não é melhor do que o magma, né? Só que aqui tem 5 toneladas... 7 toneladas. Ele é muito denso. Ó, cada bloco aqui, ó... Tem 7.9 toneladas. Ele é... A densidade dele é muito alta. Então faz com que ele realmente acumule muito mais calor do que o magma que acumula em blocos de... de 1800 quilos. Ó, vidro derretido. O vidro derretido é horrível, tá? O calor específico do vidro é 0.2. É um lixo. Vou secar mais água aqui. Eu tenho que começar a me preparar. Eu preciso dos blocos de malha, eu acho. Acho que o bloco de malha vai me ajudar muito aqui. Então, depois dessa pesquisa... Banheiro, bloco de malha. Pra eu não precisar ficar secando o chão toda hora. Nice. Beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua essa loucura. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho